Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Mas ele fez a denúncia. Eu, profissional de comunicação social, com quase 60 anos, aliás, completando esse ano, 60 anos de comunicação, rádio, televisão, jornal, internet. Eu não me atrevo a fazer uma denúncia, sobretudo uma denúncia muito grave, como esta que o presidente Bolsonaro fez, se eu não tiver já com toda a comprovação para mostrar, para respaldar o próprio anúncio da denúncia. O presidente Jair Bolsonaro perdeu crédito nessa história de fazer denúncia, desde quando ele é que, aliás, todas as denúncias que ele tem feito, tem carecido de reparos da sociedade. No primeiro ano, causava muito impacto, esses torpedos, porque a gente, acostumado já com a responsabilidade que as autoridades devem ter, a gente aguardava, esperava que sempre as denúncias vinham, muito bem respaldadas, você podia discutir, mas você tinha que acreditar. O presidente da República chegou, por exemplo, eu tenho provas de que as ONGs estão ateando fogo na Amazônia, ou aquilo foi um alvoroço, foi ver, eram proprietários rurais que estavam ateando fogo, eram madeireiros que estavam ateando fogo, não tinha nada a ver. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que Hitler não era nazista, coisa nenhuma, que o nazismo era o próprio comunismo, que o Hitler, não sei de onde ele tirou essa conclusão, mas ele falou, essas coisas, né, sem pé e sem cabeça e sem comprovação foram tirando o crédito da palavra do presidente da República. Então, o presidente da República falou uma coisa, as pessoas têm que ficar aguardando uma comprovação para evitar cair num fake news, na notícia falsa. Aí, no domingo passado, num discurso amplo que ele fez, discurso não longo, mas amplo, em termos de itens abordados, ele denunciou fraude na eleição de 2018, dizendo que havia sido eleito no primeiro turno e que não foi roubado no segundo turno, porque só não lhe tiraram a eleição no segundo turno, porque ia dar muito na cara, porque ele tinha muito voto, que voto para dar e para roubar, para contar e para roubar o suficiente para ser eleito. Então, ficou, é claro, não houve muita repercussão nas redes sociais, até porque me parece que os próprios bolsonaristas já não estão mais acreditando muito nessas narrativas aparentemente falsas, ou pelo menos que não se comprovam, do presidente da República. Mas essa coisa de fraude nas urnas eletrônicas é uma denúncia, é uma hipótese que o presidente Bolsonaro tem desde os tempos em que ele era deputado federal, e nessa ocasião ele chegou a apresentar um projeto que virou lei, criando o voto impresso, quer dizer, o cidadão vota na urna eletrônica e o voto dele é impresso e depositado numa urna, sei lá, tem lá a regulamentação. Para que isso? Para, em caso de se suspeitar de fraude, ter o voto impresso para fazer a conferência, para ver se realmente o voto que foi dado corresponde ao voto suspeitamente fraudado. Mais ou menos isso. O que não deixa de ser bom, porque garante muito mais ainda o voto, o voto eletrônico, que ele contesta. E que eu não tenho a menor dúvida da importância e do valor, da licitude do voto eletrônico. Eu era ainda deputado federal, quando o colega Dante de Oliveira, que foi autor também da emenda da direta já, apresentou o primeiro projeto de lei e eu subscrevi o projeto da uso da eletrônica nas eleições. Naquele tempo não tinha ainda a modernização, estava chegando e tal. E ele já previu isso e conversou comigo e com outros companheiros e apresentamos o projeto que terminou sendo aprovado, virando lei e se transformando no que é hoje a votação eletrônica. E toda a exploração da internet nas eleições. Eleições que logo em seguida vieram modernizações nos Estados Unidos. O Brasil foi o pioneiro na urna eletrônica e terminou passando, repassando essa tecnologia para vários países que terminaram aperfeiçoando essa tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a votação eletrônica. Me parece que tem o voto... Deixa os Estados Unidos para lá. Vamos tratar aqui do Brasil. Eu comecei na política no Brasil, aqui em Campo Grande, em 1974. Naquele tempo, como até 1985, até 89, a eleição para presidente da República, para governador do Estado, eram indiretas. Quer dizer, o eleitor era ditadura. E na ditadura, a ditadura criou aquele modelo para evitar que a capacidade de decisão do povo fosse total. Quer dizer, tem uma competência para escolher deputado, senador, mas não pode escolher o governador. Nas capitais, ainda não podia escolher o governador, aliás, o prefeito das capitais, nas cidades, municípios fronteiriços. Criou uma série de pedra no caminho da eleição para impedir que o eleitor chegasse à plenitude do valor do voto. Era da ditadura. Minha primeira eleição, segunda eleição em 1978, terceira eleição em 1982. Todas essas eleições onde eu fui eleito, todas elas eram realizadas através do voto impresso. Impresso colocava o número, o nome ou o número do candidato, colocava na urna. Demorava até uma semana para apurar as eleições. E como eu, às vezes, em que fui eleito, todas elas por voto impresso, e passei a perder a eleição com o voto eletrônico, poderia muito bem usar a eleição eletrônica como desculpa, perdi porque fui roubado. A urna eletrônica roubou meus votos. Mas eu sempre defendi o voto eletrônico porque roubadeira acontecia mesmo nas eleições de apuração manual. Lá acontecia tudo quanto era tipo de fraude possível e imaginável. Entre contar os votos, marcar os votos, já havia, e aqui em Campo Grande havia também, até um consórcio, uma combinação entre os partidos de oposição e situação para o caso das eleições proporcionais. Ali, tirava votos de um, passava para o outro, o MDB tirava do MDB e passava para um outro candidato do MDB, a arena tirava de um candidato da arena, passava para outro candidato da arena, e aí estava feita a maracutaia. Já tinha até a lista de quem eles iam ajudar e a lista de quem eles iam atrapalhar. Nessas eleições, e eu, o candidato, acompanhava, tinha o seu jeito de acompanhar, pelo menos nos seus redutos eleitorais. E o meu reduto era Campo Grande. E aqui eu não dava moleza. Tinha uma fiscalização própria para acompanhar a apuração. Porque companheiros do partido tiravam votos meus, que eram muitos, eram mais, eu sempre fui candidato muito bem votado, tiravam dos meus votos para passar para um candidato do MDB menos votado e que eles tinham interesse em eleger. E terminava elegendo. Eu não perdi a eleição porque tinha voto de sobra. Muito voto. Muito voto. Sempre foi, nas minhas eleições, o mais votado aqui em Campo Grande. Então eu cuidava rigorosamente dos meus votos. Na eleição de 82, que foi minha eleição de deputado federal, foi a mesma coisa. Uma roubalheira. Iam roubar a eleição, uma de governador. Estava tudo montado para roubar. Descobriu-se isso e graças à intervenção do juiz, a lei Chuparaguaçu, que nem muito bem, que tinham feito armado para o Wilson Barbosa Martins perder a eleição em Campo Grande. Aí houve uma intervenção do Tribunal Regional Eleitoral, mandou o Aleixo Paraguaçu para lá e ele garantiu a lisura do pleito. Mesmo com toda a lisura, houve muita fraude. Fraude que não era praticada pela justiça eleitoral, mas pelos escrutinadores. Era uma confusão dos diabos. A eleição eletrônica acabou com isso. Acabou com isso. Quem tem voto, tem voto. Quem não tem voto, não tem. Não tem esse negócio de puxar para lá, puxar para cá, agradar um, agradar outro. Não, quem tem voto, tem. Quem não tem, não tem. Dançou. Foi assim e é assim que acontece no Brasil. O Bolsonaro, atendendo a uma legião de descrentes, pessoa que não acredita em nada, e muito menos no voto eletrônico, apoiou a ideia do voto impresso. Nós vamos fazer o voto impresso. Como não tinha como desmanchar a urna eletrônica, criou-se esse rabicho aí do voto impresso, que o eleitor vota e depois deposita o voto dele numa urna de voto impresso. Muito bom. Eu até achei legal uma forma de você validar o processo eletrônico. Ah, eu tenho dúvida nessa urna aqui. Então o partido vai e entra, vamos conferir se o número de votos da urna eletrônica é o mesmo número de votos da urna do voto impresso. Começa por aí. Vamos ver. Pronto. Quantos votos o índio teve naquela urna eletrônica? Teve 20 votos. Está bom de voto, índio. 20 votos. Vamos ver se a votação do índio do voto eletrônico confere com o voto impresso. Vai lá e vê. Não, teve só 19, então não tem problema. Então eu achei legal exatamente por causa disso. Para confirmar o voto impresso, confirmar ou não o voto eletrônico. Então quem tivesse dúvida, não, eu... Mas como? Tive mil votos naquela urna, não apareceu nenhum. Tem algum problema, vamos ver. Vamos abrir a urna, o saco. Onde de saco é para ver quanto é que dá. Agora, o voto eletrônico existe desde a década de 90. E eu não vejo nenhuma reclamação que foi feita, e não foram muitas, foram poucas, se confirmar. Reclamou, não está aqui com a própria urna eletrônica, o tribunal eleitoral conferiu. Deu tudo, não tem nada errado. O próprio PSDB, na eleição contra Dilma Rousseff, na última eleição, na segunda eleição da Dilma, entrou com um pedido de anulação do pleito por fraude. Deu fraude. Só que não comprovou a fraude. Agora vem o Bolsonaro. Vem o Bolsonaro. E faz uma denúncia grave. A denúncia dele é a seguinte. Houve fraude. E eu tenho as provas. E se ele falou, não sei o que estão inventando. Eu tenho as provas. Eu ganhei a eleição no primeiro turno. No segundo turno não perdi porque ia dar muito na cara. Eu tinha voto demais, estava sobrando os votos. Então não tem isso que ele fala, que ele disse. Que tem provas. Agora, a denúncia é de uma gravidade que nem o próprio Bolsonaro conseguiu avaliar antes de fazê-la. Essa denúncia, ela coloca em dúvida todo o processo eleitoral brasileiro. Ela confronta e faz uma acusação muito séria a lisura do Superior Tribunal Eleitoral e de todos os tribunais regionais eleitorais. que tem afirmado, que tem afirmado, reafirmado, tem feito todos os testes possíveis e imagináveis para assegurar, para garantir a licitude, a validez do voto eletrônico. você não vê nem um juiz, né? Poderia ter um juiz, um promotor para questionar, não, realmente esse voto é duvidoso. Não tem nenhuma dúvida. agora, o que o presidente da república teria que fazer, tem que fazer o partido dele, ele não tem partido, mas ele pode fazer como cidadão e como autoridade, seria mostrar essas provas, entregar essas provas às autoridades competentes, no caso, à justiça eleitoral, para saber se realmente houve fraude. Seria a grande oportunidade que o presidente Bolsonaro teria, inclusive, de provar a tese de que o voto eletrônico pode ser fraudado. Grande oportunidade que ele tem. Agora, o presidente não avaliou o risco que ele corre ao fazer essa denúncia, porque esse é o tipo de denúncia feito por quem perde a eleição. Quem perde a eleição sempre quer achar um culpado, um voto expiatório. Não foi, perdi porque o eleitor me traiu, perdi porque fui fraudado, a urna houve fraude. Mas no caso do Bolsonaro, ele ganhou eleição. Se tivesse fraude, a fraude teria sido feita para ele perder eleição. Que fraude é essa? Que o fraudado termina ganhando eleição. Ora, roubaram meus votos e eu perdi a eleição. Perdi a eleição. Não se vai fraudar para o cara ganhar a eleição. Qual o interesse do fraudador? Vamos supor que a fraude seja totalmente desconhecida da justiça eleitoral. como instituição. Que alguém foi lá e fraudou. Que interesse teria o cara de fraudar uma eleição contra o Bolsonaro e ele ganhar a eleição? Ora, se vai fraudar, o cara vai perder, porra. Vou fraudar uma eleição porque eu quero ganhar a eleição. Quem que ia pagar? Diz aí, o PT, o Haddad vai pagar um fraudador e o fraudador não dá conta do serviço. Se vai fraudar para o cara perder com menos voto, ganhar com menos voto, não vejo nenhum tipo de ligação com o nexo, isso é uma conexão que é válida para uma tese dessa aí. Eu não vejo. Ah, eu fui lá, eu vou fraudar a eleição para o índio não ganhar, mas aí eu também não vou ganhar. Então, não tem que, qual é o sentido? Fraudar a eleição para o índio perder e eu ganhar. Essa é a lógica do fraudador. O que você acha disso? A religião de São Bel, e a religião de Berigida. Ah, Berigida. Berigida Pereira Lima. Vamos ver. Nunca confiei em urnas eletrônicas. Ah, tudo bem, o Bolsonaro também não confia. Mas ele ganhou, ganhou eleição, o Berigida. Ganhou. Ganhou. Diz ele que ganhou no primeiro turno. Mas no segundo turno ele ganhou. A não ser que o cara fraudou no primeiro turno, não fraudar no primeiro turno. Fraudar no primeiro turno é para deixar o cara fora. O cara não ir para o segundo. Por que vai correr o risco de fraudar o primeiro turno deixando o cara, deixando que eles querem impedir a eleição? Vai para o segundo turno e ganha no segundo turno. Então, é um negócio extremamente difícil de engolir, né? Mas então está aí. Cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrar essas provas seria um meio que ele teria de desmoralizar o voto eletrônico. Desmoraliza de uma vez. Pode até acabar com o voto eletrônico, mas ele tem que provar. Não é não, eu tenho eu acho eu tenho provas mas não mostra as provas. Tem prova, mostra. Está aqui, olha. A eleição foi fraudada. Por isso, por isso, por isso, por isso. Tem que mostrar, primeiro, para o presidente reaver a credibilidade dele em setores onde ele estava que ele estava tendo espaço. As pessoas estavam acreditando nele. Fora do círculo de ativistas, né? Do pessoal que que acredita em tudo que ele fala e tal. Fora desse círculo aí. Tinha gente que já estava acreditando no Bolsonaro, no que ele dizia. Hoje eu só acredito vendo. Ele vai ter que mostrar as provas aí eu vou acreditar. Se as provas forem concretas comprovar alguma coisa contra o voto eletrônico aí eu vou me peritenciar. Agora, uma coisa que o presidente pode fazer é fazer vigir a lei do voto impresso. Dois votos. você sabe por que que até hoje a justiça eleitoral não adotou o voto impresso? Primeiro porque a justiça eleitoral o ministério público eleitoral acreditam na urna eletrônica. todos os testes foram feitos levaram o hacker para tentar fraudar o voto na urna eletrônica ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Primeiro por causa disso. E segundo porque a justiça eleitoral não tem dinheiro para implantar o voto impresso. para a eleição passada a implantação do voto impresso iria custar um bilhão e setecentos bilhões de reais. Exatamente o que custou o fundo de campanha. Então a justiça não tinha o dinheiro e não ia aplicar porque não tinha o dinheiro. agora o presidente Bolsonaro que não acredita no voto eletrônico pode liberar este recurso para as próximas eleições aí já teríamos dar o dinheiro para o Supremo Tribunal Eleitoral. Ela quer que você leia o outro comentário dela. A A Brígida. A Brígida. O nosso presidente disse que ele será eleito seria eleito no primeiro turno. Vocês complicam tudo. Está lido a Brígida. Nosso presidente disse que ele seria eleito no primeiro turno. Vocês complicam tudo. não foi eleito no primeiro turno Brígida mas foi para o segundo turno. Quem fraudou no primeiro turno poderia ter fraudado também no segundo turno. Lógico. Disse isso agora eu posso até acreditar aliás eu acreditava achava que o Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. sempre disse isso aqui no programa durante toda a campanha. Para mim foi surpresa ele não ter sido eleito no primeiro turno. Mas não foi. Cabe a ele mostrar para a população que está certo que ele teria sido eleito no primeiro turno. Se ele tem como mostrar essas provas ele tem que mostrar. O que eu condeno que eu acho fica mal com o presidente da república é ele dizer uma coisa que ele não pode provar. Ele achar não poderia ter sido eleito no primeiro turno. Isso ele falou logo depois da eleição numa visita que fez ao superior tribunal eleitoral. pediu desculpa por ter duvidado do sistema. Pediu desculpa. Vim aqui dar caneladas e as caneladas exatamente essa dúvida que ele tinha com relação à urna eletrônica. Mas eu não sou contra o voto impresso. Eu sou a favor do voto eletrônico. Aliás, eu acho que tudo daqui para frente tem que começar a ser eletrônico. Então, vamos fazer tudo eletrônico. Voto eletrônico. Pagar a conta no banco eletronicamente. Serviço de cartório, né? Cartório por aqui com cartório. Ser feito tudo através de aplicativos. Tudo eu acho que o mundo vai fazer, aliás, o mundo está fazendo uma economia extraordinária. Grande economia, o que se gasta com papel, o que se gasta com o tempo, que você perde tempo, dois, três, quatro dias, cinco dias para apurar uma eleição. Quando você, pelo voto do sistema eletrônico, você apura no mesmo dia, na mesma hora. No mesmo dia você já sabe quem está eleito, quem perdeu a eleição. a possibilidade, não pode dizer que não tem, de repente não tem, fraude você tem em tudo quanto é lugar. O banco faz um sistema de segurança simplesmente extraordinário. O correntista tem uma senha, essa senha ela é mudada de entre 10, 20 minutos já muda a senha. Você tem que ter um 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 pendrive lá, um token um token um token sem fio token no buraco e aquele token vai marcando. Aí já fornece uma nova senha. Mesmo assim ainda há quem fraude a banco. tal de cartão de crédito há fraude há fraude no sistema eletrônico. Mas há muito mais fraude no sistema manual. Muito mais fácil você fraudar no sistema manual do que no sistema eletrônico. A questão por exemplo da digital. Você não pode fraudar a digital? Não tem como fraudar. Você vai ao banco enfia o dedo a digital lá. Digital cada pessoa tem uma digital. não adianta você botar não vejo onde é que está. E quando no sistema manual você pode falsificar a assinatura. No sistema eletrônico você não falsifica a assinatura. Você tem a sua assinatura e ela está lá. Assinatura digital. Chegou seu nome índio índio baixa aí a ficha do índio baixou rapidinho está lá o índio vê se a assinatura do índio confere bateu a assinatura do índio a assinatura eletrônica do índio é essa aqui. Então não tem o risco de fraude hoje e à medida que o tempo vai passando vai ficando menor ainda porque as pessoas a tecnologia vai avançando não tem então tudo bem a eleição pode ter sido fraudada eu não vou deixar de crer a única coisa que eu fico cismado é a seguinte como é que fraudou a eleição e ele ganhou a eleição fraudou a eleição mas ele ganhou a eleição que diabo de fraude é essa? que fraude mais porcaria é essa que o cara ganhou a eleição meu o cara foi lá e pagou eu vou pagar pra você fraudar a eleição pra impedir a eleição do Bolsonaro fraudar e pra impedir não é pra ele ter mais ou menos voto não pra impedir a eleição aí não é rara a fraude uma brincadeira umas coisas que vai ter no domingo que vem não sei qual a intensidade uma manifestação nacional contra o congresso nacional e contra o STF Supremo Tribunal Federal dizem dizem na justificativa aqueles que vão fazer pra quem os pergunta que a manifestação não é contra a democracia não é contra o executivo não é contra o legislativo nem contra o judiciário é a favor do executivo é a favor do governo pro Brasil pro Brasil mas é muito característico está muito na cara que o que se quer na manifestação é um voto contra a democracia mesmo aqueles que acham que não mas é contra a democracia primeiro porque o Bolsonaro não está prestando de apoio nenhum o Bolsonaro tem o apoio que ele quer inclusive do congresso nacional essa história de 30 bilhões já inclusive já está negociado estava sendo negociado antes de se chamar pra pressionar o congresso essa manifestação muitas das matérias que o congresso nacional deixou muitas não todas as matérias que o congresso nacional deixou de aprovar foi a pedido do próprio governo não tá porque tudo aquilo que o governo se empenhou foi aprovado independentemente de botar o povo na rua foi aprovado o congresso nacional está brigando desde o ano passado desde o final da aprovação da emenda da previdência para entrar na pauta da reforma tributária e da reforma previdenciária e o governo federal sabe que não manda o projeto porque o governo não quer saber de reforma tributária e muito menos de reforma administrativa porque ele sabe que a maior dor de cabeça que existe é a tal de reforma então o que ele quer é autorização para fazer aquilo autorização para descumprir a constituição autorização para isso crete não sei do que tal porque ele quer isso em verdade o que ele quer isso porque se quisesse já teria mandado as os projetos de reforma tributária e administrativa para o congresso nacional não mandou mandou outros né mas não mandou esse porque ele não tinha interesse em reforma só por isso mas esse assunto eu vou abordar com mais detalhes depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Não aprendi a dizer adeus não sei se vou me acostumar olhando assim nos olhos seus sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar não tenho nada só o silêncio vai falar por mim Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos devem ser vacinadas contra o sarampo até 13 de março procure uma unidade de saúde vacine-se contra o sarampo Movimento Vacina Brasil mais proteção mais proteção para sua família e aí e aí e aí e aí Pois, eu falava aqui da reforma tributária, da reforma administrativa, e quando na noite negra de segunda-feira, quando tudo parecia virar baixo, que a bolsa despencou 12 pontos, que o dólar quase chegou a 5 reais, o ministro Paulo Guedes deu entrevista e disse, não, isso aí não é nada, isso aí é normal, vai acontecer. Normal não era, né? Um verdadeiro craque na bolsa. Lá dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro repercutiu aqui, não, é uma... É a imprensa, a mídia, né? A mídia conseguiu derrubar a bolsa. Tudo é culpa da imprensa, né? Não bota a culpa na imprensa. Imprensa é culpa da imprensa. Mas ontem mesmo, o ministro Paulo Guedes mandou uma carta ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, apavorado com a crise. Quer dizer, fala uma coisa, mas não é isso que ele está pensando, não é isso que a verdade é outra. O que está acontecendo hoje não é marolinha. Em 2008, quando a crise da bolha americana estourou, o Lula disse que, o pessoal falou que era um verdadeiro tsunami. O Lula chegou, não, isso é uma marola, uma marolinha. Sabe por que o Lula falou isso? Porque o Brasil tinha, naquela ocasião, superávit primário. Sabe o que é superávit primário? É dinheiro em caixa. Reserva financeira. Muito dinheiro. Dinheiro da CPMF, que havia sido abolida, revogada, no ano anterior. É muito dinheiro. Dinheiro que permaneceu até o final ou metade, mais um pouco, do mandato da Dilma. muita grana. Então, ele podia falar isso. Ah, não, é uma marola. Agora, o senhor Paulo Guedes não pode falar, sabe por quê? Porque o Brasil não tem superávit primário. Porque o Brasil está endividado. O Brasil precisa de dinheiro, urgente. e não dá para falar que não é crise. Dinheiro exatamente para aguentar a crise. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Brasil está estourando todas as reservas de dólar que tinha para tentar segurar o câmbio. Daqui a pouco, o país não tem mais este fundo cambial. Daqui não tem mais, acaba. já não tem superávit primário, que é o dinheiro destinado a pagar contas do Estado. Não tem. Está tendo que se endividar. Está tendo que trabalhar no vermelho. Daí, o desespero da equipe econômica do governo em criar um novo imposto. se falou em a vota da CPMF, imposto sobre artigos de luxo, sobre taxar, não sei o quê, mil coisas para tentar ver se arruma dinheiro. Porque o que o Brasil está precisando é de dinheiro novo. Dinheiro novo não cai do céu. Dinheiro novo no sistema financeiro, fiscal que o Brasil tem, só vem através de novos impostos. A curto prazo. Porque a médio prazo e a longo prazo tem o que está se tentando fazer, que é exatamente através das reformas, através da redução do custo Estado. Isso aí está se tentando fazer. Agora, isso não acontece da noite para o dia. este é emergência. E está aí um tal de fundo emergencial que estão tentando criar, que pode atender o Brasil nesse sofoque. Agora, sem dinheiro novo, não há superação da crise. E olha, vou dizer uma coisa. Falar contra a democracia, falar contra negro, contra Rede Globo. Tudo isso não altera a normalidade política do país. Agora, uma coisa que derruba governo é política econômica fracassada. e o senhor Bolsonaro vai ter que fazer das tripas coração para que a sua política econômica não fracasse. Porque se houver fracasso, não adianta botar a culpa no Lula, botar a culpa na Dilma, no Temer, em Dom Pedro I, não adianta botar a culpa em ninguém. Porque só tem um culpado, é quem está no governo. Para a população, só tem um culpado, é quem está no governo. Não adianta querer, ah, porque o PT deixou o país esculhambado, roubaram muito, o país está quebrado, isso não adianta. Porque isso aí não vai botar feijão no meu prato. Porque isso aí não vai pagar a minha conta de luz. Porque essa desculpa não vai resolver os problemas do meu orçamento doméstico. O que vai resolver é solução econômica imediata. Isso é que vai resolver. Não é que ficar chorando, chorar não vai matar fome. Tem que ter a comida na mesa para matar fome. E se o governo fracassar na política econômica, aí não tem salvação. Aí o povo vai para a rua, não é para defender governo. o povo vai para a rua para derrubar o governo como fez com a Dilma, como fez com o Fernando Collor de Mello. Então o senhor Bolsonaro vai ter que se cuidar bem, cuidar bem da economia, de preferência fazer menos discurso e agir mais. Botar a sua equipe econômica para criar, para imaginar, para buscar exemplos fora e fazer o país andar, o país caminhar. Esse negócio de 1,1% do PIB aí, se você aumenta 1,1% no PIB da Inglaterra, você está tudo bem. Se aumenta 1,1% no PIB da Alemanha, tudo bem. Até no PIB da China, que sempre tem 4, 5, 6%, 10% de PIB, se você aumenta 1% do PIB americano, tudo bem, aumentou em dólar. Agora, 1,1% no PIB que havia sido previsto para mais de 2%, aí é complicado. Nós temos agora um PIB previsto de 2,5%. Já baixou para 2,2% as previsões. As previsões estão em baixo. Então, isso é sinal de recessão. E o governo não pode cair nessa de recessão porque o povo não aguenta mais. E o primeiro que vai para a rua para gritar contra o Bolsonaro se ele fracassar na política econômica são os bolsonaristas. Porque foram os bolsonaristas que foram para a rua, os primeiros a ir para a rua para protestar contra o fracasso da política econômica da Dilma. Porque o bolsonarista é povo, é gente. Na sua maior parte ativistas que estão muito preocupados com a situação do país, mas estão muito preocupados também com a situação individual de cada um, individual do individual de cada um é bom, Com a situação individual. Então, eu não não vejo não vejo, é preciso ter que o governo tenha muito equilíbrio. Quando chegar uma hora aí, você não avisa, então, já. aqui, que o governo não tem um tempo. É isso aí. Não tem... Vou falar rapidinho para encerrar o programa de hoje de um assunto muito delicado que eu não quis mexer desde o primeiro dia. todo mundo falou, eu fiquei esperando vou falar esse assunto porque é esse assunto muito 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 sensível essa história do doutor Drauzio Varela, aquela infeliz reportagem do domingo, outro domingo foi deste domingo agora? não, foi no outro domingo reportagem, reportagem muito bem feita, mas muito infeliz porque é uma reportagem completa uma emissora com uma rede Globo não pode se dar ao desplante de apresentar uma matéria daquela sem ter todo o respaldo para evitar o que aconteceu o doutor Drauzio foi lá no presídio para entrevistar a trans e numa daquelas entrevistas ele aborda todo mundo já sabe da história foi lá abraçou um criminoso que como disse o bem de Paula que se tivesse pena de morte ele devia ir para a forca para a cadeira elétrica pelo crime que ele cometeu foi um estupro depois matou uma criança negócio simplesmente horrível o doutor Drauzio Varela foi à televisão para dizer que não vê a razão da porque está preso paciente cliente foi lá conversou agora a direção da emissora devia ter visto isso para evitar colocar o doutor Drauzio Varela que é uma uma figura extraordinária alto conceito em todos os meios sociais do Brasil numa gelada dessa aí poderia ter evitado emissora poderia ter antes da reportagem devia ter levantado não vamos entrevistar fulano porque esse cara tem que estar lá mesmo aliás todos que estão lá tem que estar lá mesmo porque os que estão lá não estão lá porque são trans não estão lá por sua condição de LGBT não estão lá porque cometeram crimes comuns este da do que recebeu o abraço aí do do Drauzio Varela cometeu crime comum da maior gravidade que foi o estupro contra uma criança estupro seguido de morte está lá pagando o crime que cometeu está lá não tem que ir lá a nada esse cara não tem que ser entrevistado trans que está lá com 20 30 anos de cadeia não está lá porque é trans não está lá porque cometeu crime contra terceiros que matou gente porque fez o tráfico de drogas cometeu crime está lá o que eu defendo e aí as pessoas me condenam é que tem leis que asseguram a subsistência do preso essas leis é que eu defendo o preso não está lá para apanhar para levar porrada não está lá e esse trans que estava lá que foi entrevistado pelo pelo do Drauzio Varela estava trabalhando deixando ele trabalhar tem que trabalhar eu defendo isso é o que eu defendo é o trabalho na prisão põe lá para trabalhar porque que nós aqui que somos vítimas temos que trabalhar e ele não tem que tem que trabalhar sim outra coisa preso nenhum se recusa a trabalhar todos eles querem trabalhar o trabalho é bom porque ele investe o tempo dele em alguma atividade que não seja o ócio fica ali imaginando bobagem besteira e tal muito obrigado ao quem está aqui coagorirons coagorirons muito obrigado pela audiência então é isso eu não não acho que o o jornalismo da Globo é de segunda categoria não eu acho não sou eu não estou achando isso acho que o a Globo é ainda o melhor jornalismo de televisão que se faz no Brasil até porque a Globo termina pautando todas as outras emissoras de televisão agora pisou na bola nesse caso aí pisou na bola foi uma reportagem condenável terminou dando pasto para os radicais os mais radicais absurdo tá aí pessoal terminou validando aí várias teses contra os direitos humanos agora agora pisou na bola feio condenável e que a emissora que tem e eu e eu considero contrariando o meu amigo Bedi Paulo e muita gente aí considera o melhor jornalismo de televisão no Brasil é o que eu assisto e que eu acredito é o jornalismo da Globo não vou nessa de porque critica o presidente é ruim é contra o Brasil não critica é um direito que tem todos os órgãos de fazê-lo a crítica e eu não gosto de baba-ovo não gosto a notícia tem que ser o fato real a crítica tem que ser em cima da notícia todo mundo pode criticar assim como todo mundo pode elogiar eu não elogio não faço esse papel de elogiar elogio é o meu estilo não elogio se tiver que reconhecer eu reconheço o trabalho agora fica aqui ah porque eu isso eu não faço e é isso que o pessoal do Bolsonaro quer que eu faça não você além de não criticar você tem que elogiar porque se você não elogiar você é comunista se você não elogiar você é lulopetista se você não elogiar você está você criticando o governo está até criticando o Brasil eles confundem tudo mas o Lula também confundia todo mundo confundia quem está no governo acha que ele é o dono do governo que ele é o dono do país o Lula quantas vezes o Lula criticou jornalista centenas de vezes a imprensa até hoje ele critica a Rede Globo até hoje ele critica tudo quanto é rede acha que a imprensa que é responsável pela irresponsabilidade dele não a imprensa não tem nada a ver a imprensa dá a notícia e as pessoas que querem informação vão procurar na notícia na imprensa na televisão no rádio e nos jornais as pessoas não procuram nas redes sociais não procuram no WhatsApp quem quer saber da verdade procura a imprensa institucional até através da internet os sites de 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 empresas que tem credibilidade e tal essas são as empresas que as pessoas acreditam que não estão produzindo fake news estão produzindo notícia mas eu é estou falando agora desse assunto e é o que eu defendo preso tem que trabalhar preso condenado que inclusive reconhece que cometeu o crime que está arrependido como é o caso dessa Suzy não tem o direito de dar entrevista na televisão para se lamentar para não cometer o crime arrependeu-se ou não sobretudo se tiver reconhecido que tem álibi tem que aguentar tem que pagar quietinho se for ferido em seus direitos legais aí sim ele reclama mas tem os canais para reclamar não é o rádio não é a televisão e nem o rádio e a televisão deve se prestar a este papel bem agora deu né deu tempo uma hora certinha vai aguentar o Sérgio Cruz uma hora bem o que que vem depois aí Aladim Aladim bom você vai sair o programa vai sair da rede social agora mas vai continuar no site da via morena ponto com a via morena ponto com é um canal de televisão feito exclusivamente para internautas você só consegue sintonizar a via morena no seu celular e no seu CPU no seu seu instrumento seu hardware você vai conseguir não consegue pegar consegue pegar no canal televisão comum como se você tiver uma conexão de internet na sua televisão mas daqui a pouco também segundo a profecia do Bede Paula daqui a pouco também não vai ter mais televisor vai ser tudo internet então a gente já está no caminho então vai ficar se você estiver assistindo o programa agora ao meio dia você vai continuar assistindo na via morena ponto com que vai mostrar o desenho animado Aladdin e outra que segue uma programação tem documentários tem shows tem entretenimento tem uma série de uma programação de televisão ao seu alcance tá então você de graça você não paga nada fica aí para aqueles que estavam nos assistindo através da rede sociais muito obrigado pela audiência para você que estava assistindo o programa que está assistindo o programa pelo site continue no site muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa tchau pica pau tchau